Oi, seja bem-vindo ao Sobre a Rocha. Nosso texto está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é um dos versos mais lindos e conhecidos da Bíblia. Ele revela um Deus que morre por amor para salvar a humanidade perdida. E para termos essa salvação, é necessário apenas crer em Jesus Cristo. Você acredita nele? Deseja através do seu sangue ter a vida eterna? Oremos. Soberano e eterno Deus, nós lhe agradecemos por ter dado a Jesus Cristo, por ele ter derramado o seu precioso sangue, para que cada um de nós tivesse a vida eterna. Nós agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.